Olá, pimpolhos! Tudo bom com vocês? Tia Gisela hoje separou, ó, essa atividade aqui, essa folhinha, onde tem os filhotes de dálmatas e esse numeral aqui. Que numeral é esse? Hã? Aê! Numeral 12! E, ó, tem aqui o polvo também. Essa atividade, nós, como todas as outras folhinhas, nós colocamos o numeral aqui embaixo, não é? Vocês lembram disso, né? Como a tia Gisela ensinou a vocês a ter o numeral 13, nós não vamos fazer o numeral 14 aqui. Vamos começar do numeral 1 novamente. Combinado? Tá? Então, vamos lá, hein? Essa atividade aqui vai ser do numeral 1. Então, a folhinha vai ser de número 1, lá embaixo, ó. Combinado? E vamos colocar o nome, ó, Gisela. G-I-S-E-L-A. Peça ajudar o adulto pra ver se tá fazendo direitinho a grafia da letrinha do seu nome, tá? E, ó, colocando a data. Combinado? Aqui, essa atividade aqui, onde tem os filhotinhos do Dalma, tá pedindo pra pintar uma dúzia de cachorrinhos. Vocês sabem qual é o número que representa uma dúzia? Uma dúzia de cachorrinhos é a quantidade que representa esse numeral aqui, ó. Esse numeral aqui é o 12. Então, nós vamos pintar 12 cachorrinhos que é igual a uma dúzia. Combinado? Vamos contar, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Agora, ó, eu pintei uma dúzia. Eu pintei 12 cachorrinhos. Agora, essa atividade aqui, vamos lá, hein? É o numeral 12. Vamos cobrir os pontinhos. Começa pelo numeral 1. Nariz e o corpinho. E vem agora o numeral 2, ó. Faz a cabeça todo o corpinho, a barriga. Passa pelo corpinho e faz a perninha. Vamos no próximo. 1 e depois o numeral 2. Pra fazer o 12. Numeral 1 e agora o numeral 2. Pra fazer o 12. E aqui, ó, em cada retângulo desse aqui, você vai escrever o numeral 12, tá? Vamos lá. Olha, a tia fez, copiou esse numeral aqui. Esse 2 aqui, ó, tá vendo? Fiz nesse retângulo, nesse e nesse. Agora, nesse aqui, eu vou fazer esse 2 aqui, ó. Com a barriguinha, tá? Vamos treinar. Numeral 1 e agora o 2, hein? Com a barriguinha. Quero ver, hein, ó. Vamos fazer agora no outro. Numeral 1 e o numeral 2 com a barriguinha. E aqui também, ó. O numeral 1 e o numeral 2 com a barriguinha. Tá bom? Quero ver o de vocês, hein, pessoal. Um beijo.